De volta aqui no estúdio, Fórum E-Commerce Brasil 2017, eu estou com o Douglas Carvalho, ele é diretor de operações da Mandae. Douglas, muito obrigada pela entrevista. Uma das maiores reclamações de clientes mesmo, no Reclame Aqui, é sobre a logística, sobre a demora da entrega. Como a Mandae trabalha com esse tipo de situação e como não transformar a logística num problema para o e-commerce? Obrigado, pessoal. A compra pelo e-commerce, ela sempre traz uma grande ansiedade para o consumidor. Ele está comprando à distância, ele não sabe exatamente como que vai receber, como que vai ser. E, obviamente, isso se ainda resulta num atraso, numa entrega, numa entrega que não é satisfatória, o consumidor tem razão de ficar realmente brabo e reclamar. O que a gente faz é tentar dar muita visibilidade, ou seja, o prazo que o nosso cliente da Mandae oferece para o comprador dele é um prazo muito efetivo, o que vai acontecer. E, ao longo desse caminho, a gente permite que o comprador acompanhe a sua entrega, possa interagir conosco ou, eventualmente, até com o vendedor, que também tem todo o suporte da nossa equipe para prestar o melhor atendimento e resolver qualquer imprevisto que é natural nesse processo ao longo do caminho. A logística, ela fica entre o fornecedor e o consumidor. Nenhum deles quer se prejudicar. A pessoa não quer saber quem vai entregar o produto para ela, ela simplesmente quer receber. Como lidar com um impasse nessa entrega? Então, perdeu um produto, quebrou no meio do caminho, como lidar com isso? Certamente, isso é bastante comum e faz parte do dia a dia. O vendedor, o logista, ele precisa ter a segurança que o seu parceiro, que ele escolheu para ser o portador físico, o único contato físico que ele tem com o comprador, ele tem que ter a segurança que qualquer coisa no meio do caminho ele vai poder interagir de forma rápida, porque o comprador lá também não quer ficar esperando uma resposta, e de forma efetiva. Qualquer coisa que acontecer, uma ação seja informada, rapidamente, claramente, e que as ações possam ser tomadas em um curto espaço de tempo. O comprador e o vendedor precisam ter muita segurança e transparência nesse processo. Então, agentes que estão fazendo isso precisam dar esse suporte para que o vendedor tome, junto com o seu cliente, a melhor decisão de como solucionar aquilo. O cliente é do vendedor, não é da empresa que está intermediando no meio. O que nós temos que prestar é um bom suporte para que essa decisão seja transformada em ações, num espaço de tempo curto e de forma transparente. Que tipo de tecnologia ajuda nessa automatização, nessa segurança de que o produto vai chegar? Integrações, a gente especificamente investe muito em integrações, seja com as plataformas de e-commerce onde a venda é realizada, seja com os ERPs que as lojas utilizam, e uma visibilidade super amigável para o comprador. Um rastreamento, um sistema de tracking, que o comprador possa entender que, ok, meu pedido foi recebido, está vindo, eu sei aonde que está e sei o que fazer aqui se alguma coisa me parecer estranha. Então, essas integrações, um lugar que seja super friendly para o comprador acompanhar, para o comprador poder interagir em um único lugar, em uma única plataforma, a gente sabe, por exemplos que nós temos no nosso dia a dia, que melhora muito a percepção de qualidade nesse processo. Douglas, muito obrigada pela participação, espero que você goste do nosso evento. Continua acompanhando a gente ao vivo, agora fica com a nossa palestra. Até já já!